Música Redução do IPI para produtos da linha branca em móveis é prorrogada. Mercosul suspende Paraguai do bloco econômico até as próximas eleições no país. Nós somos uma região que fez todos os seus organismos baseados num compromisso fundamental com a democracia. E Venezuela passa a fazer parte do Mercosul a partir do dia 31 de julho. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Brasileiro vive hoje 25 anos mais do que em 1960. Lei de incentivo ao esporte se consolida como fonte de financiamento dos talentos brasileiros. Tirar e renovar a carteira de pescador vai ficar mais fácil e é garantia de assistência social e seguro desemprego. É meu ganha-pão, é de onde eu sustento minha família, né? É de onde eu tiro tudo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Mercosul decidiu suspender temporariamente o Paraguai do bloco até as novas eleições presidenciais do país em 2013. E durante reunião da cúpula dos chefes de Estado do Mercosul em Mendoza, na Argentina, foi anunciado que a partir de 31 de julho a Venezuela passa a fazer parte do bloco econômico. A presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, deu boas-vindas ao presidente do Uruguai, José Mujica, e à presidenta Dilma Rousseff. Assim, começava mais uma reunião do Mercosul, que decidiu pela adesão formal da Venezuela ao bloco no próximo dia 31 de julho, no Rio de Janeiro. Convidamos a cada vez mais países a integrar o Mercosul e esperamos que no dia 31 de julho o processo contínuo e sistemático, porque passou a integração da Venezuela no Mercosul, seja concluído. Espero também que outros países possam agregar a esse esforço. Mas nos 21 anos de história do bloco econômico, outro fato inédito foi a não participação no encontro do Paraguai. A suspensão foi uma resposta ao processo de impeachment do ex-presidente Fernando Lugo na semana passada. O Mercosul considerou que Fernando Lugo não teve tempo de se defender, já que o processo a toque de caixa durou menos de 48 horas. Para o Mercosul, o que ocorreu no Paraguai é uma quebra da democracia. É por isso que está temporariamente suspenso das reuniões do bloco, até que ocorram novas eleições presidenciais em abril do ano que vem. É uma sanção política. Em termos econômicos, continua tudo como era antes. O Paraguai segue se beneficiando, por exemplo, da tarifa externa comum, que é um imposto cobrado pelos países do bloco sobre os produtos que vêm de fora do Mercosul. A sanção econômica foi evitada porque o Paraguai não está nem entre as 100 maiores economias do mundo. De acordo com a ONU, a economia paraguaia somou no ano passado pouco mais de 36 bilhões de dólares. A presidenta Cristina Kirchner disse ainda que uma sanção econômica atingiria não o governo, mas o povo paraguaio. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que existe um compromisso democrático na região. Nós somos uma região que há 140 anos vive sem guerras. Nós somos uma região pacífica. Uma região sem conflitos étnicos e sem perseguições religiosas. Nós somos uma região que fez todos os seus organismos baseados num compromisso fundamental com a democracia. Com o fim da reunião do Mercosul, a presidenta Dilma Rousseff participa agora de encontro da Unasul para discutir a crise no Paraguai. A União de Nações Sul-Americanas é formada pelos 12 países da América do Sul. Projetos pedagógicos, redações e artigos sobre temas ligados à mulher podem ser premiados. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo. É a oitava edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Estudantes desde o ensino médio até a pós-graduação podem participar. Quem nos dá mais informações é a Udete Pereira, coordenadora de educação da Secretaria. Boa noite, Udete. Bom, qual o principal objetivo desse prêmio é realmente provocar reflexão sobre a desigualdade que ainda existe entre homens e mulheres? Claro. Esse prêmio nós queremos saber qual é a opinião da população brasileira, sobretudo dos estudantes de ensino médio, da universidade, sobre a situação das mulheres. É uma reflexão sobre o preconceito, sobre a discriminação étnica, racial, de orientação sexual e sexual. Então, dê sua opinião, participe. Tem dinheiro. E quais as principais categorias? Quem pode participar? Pode participar os estudantes do ensino médio, que nós selecionamos três redações do Brasil, que vêm à Brasília, recebem laptop, impressora. Depois a gente seleciona uma redação por estado, que também ganha microcomputadores. E a escola pode concorrer com o projeto Escola Promotora de Gênero. E a escola ganhará 10 mil reais. Então a gente convoca os professores e professoras para escrever esse projeto, para escrever uma outra história para as mulheres e homens do Brasil. E as redações, inclusive, são publicadas num livro? Como é que funciona? As redações que são premiadas são publicadas num livro. Num livro que a cada ano, essa é a oitava edição, nós já temos sete livros. Se você quiser conhecê-los, telefona para a gente, escreve, que nós mandaremos os livros para a sua escola. E ao longo dos anos houve maior participação das pessoas, mais inscrições? Claro, elas têm aumentado. Nós recebemos cerca de 4 mil redações por ano. Este ano a gente quer crescer 20% as inscrições. Por isso que esse esforço de que você conheça esse prêmio. Agora, se você está na universidade, a gente também apela para você. Escreva, converse com os professores da sua faculdade, professoras. A gente reflita sobre as questões da discriminação, porque você é um agente da mudança. A gente quer conhecer sua opinião sobre o que você pensa sobre negros, negras, mulheres, homens. Qual é o problema com a orientação sexual? Essa é a oportunidade. E tem prêmios vultosos. 10 mil reais para a melhor da categoria doutorado, 8 mil para mestrado, 5 mil para estudantes de graduação e graduados. Então, participe! Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e o site para as inscrições é o www.igualdade-de-gênero.cnpq.br. E as inscrições terminam no dia 17 de setembro. Renata. Obrigada pelas informações, Ana. A redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados para a linha branca, como geladeira, fogão e máquina de lavar, vai ser prorrogada por mais dois meses. A medida só vale para produtos com selo A de eficiência energética do Inmetro. Também foi prorrogada por mais três meses a redução do IPI para móveis, laminados e luminárias. A redução do imposto entrou em vigor em 1º de dezembro de 2011 e terminaria neste sábado. O número de católicos caiu mais de 20% nos últimos 20 anos, de acordo com o Censo 2010, divulgado hoje pelo IBGE. Os católicos ainda são maioria, 64%. A pesquisa também revela aumento da população evangélica, que agora é representada por 22% dos brasileiros. As mulheres estão tendo menos filhos e a expectativa de vida do brasileiro subiu 25 anos, de 1960 a 2010. Os dados são do IBGE. Dona Maria teve 11 filhos. A aposentada conta que antes as coisas eram diferentes e que hoje ela não teria tantos filhos. Minha força hoje não tinha, não. Por quê? Na Maria é difícil, muito difícil. Muito difícil ser uma família grande. Sofre demais. Edilene, filha de Dona Maria, está esperando o primeiro filho. Hoje em dia todo mundo tem que trabalhar, tem que deixar em creche, tem que deixar alguém cuidando. E é difícil essas coisas, né? Não pode ficar tendo filho demais. Dona Maria e Edilene são duas gerações de uma mesma família que reproduzem uma estatística divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, com base no censo de 2010. Em 1960, cada mulher tinha em média seis filhos. Hoje, elas não passam dos dois. O estudo também mostrou que o brasileiro está vivendo mais. Em 1960, a expectativa de vida era de 48 anos. Hoje, é de cerca de 73 anos e meio. Seu Nicolau tem 84 anos e diz que o segredo é cuidar do corpo. É um se preservar, não beber, não fumar, dormir todas as noites direitinho, sem passar, perder tempo nas ruas, né? Nas boemias, nas boatos, tudo isso ataca a saúde da pessoa, né? Eu faço alongamento, eu faço fisioterapia respiratória moderna, jogo os pés para cima, entendeu? Eu faço musculação, musculação e exercício de assoprar, aspirar e respirar. A queda no número de nascimentos e a vida mais longa dos brasileiros estão mudando o perfil da população do país. A proporção de jovens está diminuindo e a de idosos aumentando. O Brasil segue assim uma tendência que, de acordo com o IBGE, é uma característica de países mais desenvolvidos. E o último censo do IBGE revela também que quase 46 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população. Gislaine perdeu a visão aos 12 anos de idade, por causa de um descolamento de retina. Hoje ela se prepara para concurso público e para entrar na universidade, mas conta as dificuldades que enfrentou na escola. Na área de matemática, de exatas, né? Aí eu já fiquei até sem ver o conteúdo, praticamente. Porque o professor não explicava, ele explicava mais para quem enxergava, e para quem eu que estava lá, né, que não enxergava, não tinha como pegar matéria, que era mais visual. O último censo do IBGE de 2010 revela que 61% da população de 15 anos de idade ou mais com algum tipo de deficiência não tinham instrução ou não chegaram a completar o ensino fundamental. O estudo mostra também que 95% das crianças com deficiência de 6 a 14 anos estão na escola. Para a psicóloga Helena, que tem deficiência visual, o maior desafio ainda é o preparo dos profissionais de educação para garantir a permanência dos alunos nos estudos. O projeto existe, mas os professores, os profissionais ainda são pouco habilitados para tratar com a diversidade de cada deficiência. Dados do Censo Escolar do INEP mostram que em 2011, o número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares aumentou 15% em relação a 2010, com mais de 550 mil matrículas. A meta do governo federal é melhorar a acessibilidade e adaptar escolas em todo o país até 2014. O acesso à educação é um dos eixos do Plano Viver Sem Limite, lançado em 2011. No que diz respeito à educação básica, nós temos as salas de recurso multifuncional, que são os equipamentos que vão e acessos e apoios dentro da tecnologia assistiva para garantir essa permanência da pessoa com deficiência. Nós temos também a questão da qualificação, que são cursos, por exemplo, através do Pronatec, é o curso Bolsa Formação Estudante e o Bolsa Formação Trabalhador. Então são duas modalidades que a pessoa tem acesso a essas qualificações e aí assim elas podem ir para o mercado de trabalho. Para mais informações sobre a pesquisa, basta acessar o site do IBGE. Equipes esportivas e para-esportivas têm até 15 de setembro para apresentar projetos e receber apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Entre os beneficiados está o basquete em cadeira de rodas. João Paulo tem 22 anos e joga basquete profissionalmente desde 2010. Neste período, já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 de basquete em cadeira de rodas. João Paulo faz parte do time do ISEP Brasil, equipe criada em 2007 e que desde seu início recebe patrocínio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Para o jogador, quem investe em projetos esportivos acredita no talento dos brasileiros. O Brasil está dando hoje condições para a gente galgar degraus que eu nem sequer imaginava, chegar a uma seleção brasileira. Qualquer empresa que é tributada com base no lucro real pode destinar 1% do imposto de renda para um projeto esportivo. Em troca, ela tem o nome vinculado à equipe ou atleta no caso de modalidades individuais. Para este ano, as despesas do ISEP estão orçadas em R$ 700 mil, entre pagamento de salário dos atletas e melhorias nas condições de trabalho. A ajuda da lei é muito bem-vinda. O atleta se entra em uma cadeira melhor, com aparelhagens melhores, tanto para o desempenho dele, como um material de melhor qualidade que possibilita que ele desenvolva o seu próprio potencial. As melhores condições de trabalho refletem no ânimo do time. O objetivo do ISEP Brasil para este ano é ganhar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeiras de Rodas e no ano que vem, ficar entre as três primeiras equipes da Elite Nacional. Isso é um objetivo importante, pontual, e que vai ser possível a partir do apoio desses patrocinadores. Sem esse apoio, com certeza, nós não teríamos a estrutura que temos hoje, com certeza não alcançaríamos o objetivo que nós estamos trilhando para poder alcançar. Podem participar pessoas jurídicas com mais de um ano de funcionamento, sem fins lucrativos, e que têm em seu estatuto natureza esportiva ou vínculo com o esporte. Neste ano, o prazo para inscrição vai até 15 de setembro. É importante que todos usem a lei, que as empresas participem. A lei de incentivo ao esporte se consolidou como uma nova e efetiva fonte de financiamento do esporte nacional. De 2007 até 2011, foram mais de 650 milhões de reais que as empresas somadas, mais de duas mil empresas somadas, aportaram 650 milhões de reais em projetos esportivos por todo o Brasil. As propostas para reduzir a emissão de gás carbônico estão na internet para uma consulta pública. A ideia é desenvolver planos setoriais e promover uma economia de baixo carbono. O repórter Adilson Mastelari explica para a gente como participar. Adilson Mastelari, boa noite. Boa noite, Renata. Com essas consultas públicas que já estão abertas, o governo espera receber muitas propostas que venham contribuir para reduzir a poluição, ou melhor, para reduzir a emissão de gases nos setores das indústrias e também da mineração, da saúde, dos transportes e de mobilidade urbana. E para falar mais sobre isso, para a gente ter mais detalhes, eu vou conversar agora com a Karen Suassuna, que é diretora de mudanças climáticas do Ministério do Meio Ambiente. Essas consultas vão ser feitas pela internet? Isso mesmo. Os planos estão disponíveis para consulta pública na página do Ministério do Meio Ambiente e nas páginas dos ministérios que coordenam os planos até o dia 15 de agosto. E é um formulário que vai estar disponível na internet? Exatamente. A pessoa entra, baixa o plano e vai preenchendo o formulário com as suas sugestões, dúvidas e contribuições. Qualquer setor, qualquer pessoa pode participar? Qualquer setor, qualquer pessoa pode baixar tendo acesso à internet, entrando no site do Ministério, vai poder baixar e contribuir com essas consultas. E durante quanto tempo essa consulta vai permanecer no ar? Então, a consulta fica no ar por dois meses. Elas foram abertas no dia 15 de junho e elas permanecem no site aberto até o dia 15 de agosto. Bom, levando-se em consideração que são dois meses de consulta aí na internet, o governo deve receber muitas propostas. Elas vão passar por uma análise? Exatamente. O Comitê Interministerial de Mudança do Clima vai olhar as contribuições que foram oferecidas pelos cidadãos e aproveitar as contribuições possíveis e enriquecer os planos setoriais. Você falou em comissão interministerial, significa que o Ministério do Meio Ambiente está nessa consulta com outras parcerias? Exatamente. Cada plano setorial é coordenado pelo Ministério envolvido. Então, o plano de transportes é coordenado pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério dos Transportes. O plano da saúde é pelo da saúde, indústria pelo Ministério da Indústria e o de mineração pelo de Minas e Energia. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a consulta já está aberta e ela pode ser avaliada. Para você fazer essa consulta é só ir direto na página do Ministério do Meio Ambiente na internet. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. Os estudantes aprovados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada, já podem fazer a matrícula na universidade escolhida. O prazo termina dia 9 de julho. O resultado da segunda chamada sai dia 13 de julho, com matrícula nos dias 17 e 18 de julho. Os candidatos que não forem selecionados nas primeiras chamadas podem participar da lista de espera. Os detalhes estão no site do SISU. E os estudantes que participam do Fundo de Financiamento Estudantil FIES vão ter mais dois meses para fazer a renovação semestral. O prazo que terminava amanhã foi estendido até 31 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site do FIES. Para simplificar a vida do pescador, ficou mais fácil tirar e renovar a carteira, que pode dar acesso a benefícios como microcrédito, assistência social e seguro desemprego. As mudanças foram anunciadas hoje, Dia do Pescador. Logo cedo, o pescador José Heron, de 47 anos, chega no lago Paranoá, em Brasília, para pescar. Na rede, tilápias e carpas. A rotina é a mesma há 29 anos. Eu começo por volta das 7 da manhã e pesco até meio-dia. E às vezes eu pesco das 3 da madrugada às 7 da manhã. Heron é um pescador artesanal. Em todo o país, são quase 1 milhão de pescadores artesanais registrados no Ministério da Pesca. O trabalho tem fim comercial e é feito normalmente em embarcações de pequeno porte. Para a maior parte desses pescadores, o conhecimento é passado de pai para filho ou pelas pessoas mais velhas e experientes de suas comunidades. Nesta sexta-feira, uma medida foi lançada para simplificar a vida do trabalhador. A carteira de pescador que exigia a apresentação de nove documentos e que necessitava de renovação de dois em dois anos, agora é definitiva. Hoje, o que ainda não é pescador só precisa de cinco documentos. Veja bem, um formulário de requerimento que é dado na superintendência, a cópia da identidade, a cópia do CPF e a cópia do comprovante de endereço. Todos os anos são produzidas no Brasil 1 milhão 240 mil toneladas de pescadores. E 45% dessa produção passa pelas mãos dos pescadores artesanais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. A gente encerra o Jornal de hoje com imagens em homenagem ao Dia do Pescador. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal de hoje com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.